Música Já de volta com a Amazônia Mulher 2º bloco Hoje nós entrevistamos Carol Hydes Ela que é blogueira de moda, é nutricionista E apaixonada pela culinária japonesa Em especial pelo temaki e pelo sushi, né Carol? É verdade, eu amo Pois é, e aí nós lançamos um desafio pra Carol Nosso sushi man já está aqui, todo preparado O Marcelo Gomes Ele vai nos ensinar a fazer temaki, sushi, enfim Acho que é meio difícil esse negócio de rolar, né Carol? É, vamos ver se a gente acerta Eu acho que a gente consegue, Marcelo? Consegue sim Então tá, então vamos acompanhar com o Marcelo O primeiro temaki Você vai ensinar pra gente a fazer um temaki ou um sushi? Não, eu tenho a critério de você Se quiser um temaki, só um temaki Esse primeiro que a gente vai fazer, o sorro? É o temaki Temaki Qual é a diferença de temaki pra sushi? O temaki ele é tipo conezinho, tipo sorvete E o sushi já é a polícia enrolada Ah, tá, então o que a gente vai fazer aqui é um temaki, né? Gente, nós vamos, nós O Marcelo vai nos ensinar a fazer o sorro agora O que precisa, Marcelo, pra fazer esse temaki? Quais são os ingredientes? Bom, nesse temaki sorro vai o salmão cortado em cubos, né? A gente vai logo tentar fazer a mistura, né? Vai o salmão cortado em cubos Aí em seguida vai o abacate também Cortado em cubos Em seguida a ova de maçaga Essa mistura, tudinho aqui No lugar do arroz, vai o alface, né? Essa é a parte boa, né? Não tem arroz Não tem arroz Pois bem O hidrato, tchau Eu gosto de ver se começa o sushi com o arroz, né? Tem muitos que preferem sem o arroz, né? E tem o abacate que ele é uma gordura boa, né? Olha o dado nutricionista aparecendo aqui Lógico, verdade E é diferente porque o abacate Ele não tá geralmente na comida japonesa, né? É Na verdade tem muitas casas prontas que não tem não Aqui já tem, tem no temaki, tem no sushi também O avocado rolo que vai lá com o abacate Aí em seguida Se era pra colocar o arroz A gente vai colocar o alface Já tá até cortado aqui tudinho Agora em seguida Vai o salmão com o abacate E a alface Pra ele fechar ele Geralmente eu costumo usar um pouquinho do arroz Aqui na hora que pode fechar ele dá um Um grudezinho pra ele não abrir, né? Isso aqui Uma colinha É, tipo uma cola Aí pra fechar, ó Tem que usar os dedos todinho apoiando Ai meu Deus, será que a gente acerta? Carol, eu não sei Isso daí é meio complicado Esse conezinho aí Deixa eu mostrar aqui Pra estrelas espectadoras em casa Porque tem, é O temaki, o sushi De uns tempos pra cá, né Carol? Foi um boom, assim Um auge, né? Tá todo mundo Vamos fazer um programa Vamos pra uma temakeria Vamos comer o sushi É, é porque também é uma refeição leve, né? Então pra jantar, assim É muito legal Que a gente não come muito Não fica empantorrada Pois é, e agora com essa onda De todo mundo tá malhando Tá na academia direto Já sai da academia Vem direto Você vem muito, Carol Aqui vem Você é apaixonada, né? Apaixonada Olha, nós vamos provar Esse temaki daqui a pouquinho Porque agora nós vamos aprender A fazer outro sushi Qual é o que você vai ensinar pra gente agora? Temaki ou é sushi? Agora que eu já sei a diferença? Ó, aí Você quer aprender no temaki? Ou não sushi? Se não, se quiser aprender no temaki A gente já pode ir Eu não sei se eu consigo Carol, por favor Faça agora Faça as mãos de casa pra Carol E agora? Já tá prontinho Aqui, só Olha, Carol É só colocar o Mamão com a suca Ah, é o mesmo, né? É o mesmo Não tem nem arroz Olha, vocês estão me desafiando Pra uma coisa muito difícil Mas vamos lá Vem, Carol Passa pra cá Dá o microfone pra você Marcel Vem pra cá, Carol Tá Aí é o O alface Segura assim mesmo Sempre que você colocar Isso Esse porte aí Essa é a posição Ó, é bom que a minha mão é grande Aí você vai colocar isso Aí Até agora é fácil, né? A parte difícil é fechar É, a parte difícil é fechar Agora tá bom? Mais um pouco Mais um pouco Aqui em cima? Isso, em cima Aí Seja generoso Tá bom Nós que vamos comer Tá bom Aí você coloca um pouco de orrozinho Ah é, pega o arroz Isso Pra fazer a cola Isso Fazer a cola Ai meu Deus Aí é que você vai tentar colocar os quatro dedos apoiando Dessa mão aqui Aqui ó Levar ele metendo Mete por baixo aqui ó Assim? Não, aqui ó Esse lado aqui ó Aqui ó Metendo aqui ó Pra levar ele pra lá Peraí Esse daqui vem pra cá Isso Esse cantinho aqui tem que dar aqui ó Mentira Sério Aqui nessa ponta? Aí nessa ponta Caramba Tá Aí embaixo Tenta fechar ele aqui Aí você vai girando ele Gente, vai ficar horrível Meu primeiro temático Tá lindo Do Carol Tá espetacular demais Olha Pega o do Marcelo Que eu vou fazer uma comparação Pra vocês verem aqui Como eu sou um artista Só que não né Olha isso gente Olha Aplausos pra Carol Pra primeiro não tá ruim né Ai meu Deus Olha Carol Eu prefiro comer o seu tá Tá bom Brincadeirinha Olha o meu tem muito amor É verdade O Marcelo tem toda a técnica Mas essa da Carol Foi Eu Eu Tu Tá Acho que eu vou Olha eu não sei se eu quero fazer Porque eu passava a regonha Tá O meu vai ser sem Mickey Vai Vamos lá Mesmo processo Desse lado aqui Mais altinho É desse lado aqui É desse lado aqui É isso Aí você vai colocar Apoia aí Aqui ó Aí coloca o afast Mas não são tão grande Quanto as da Carol Aí já aprendeu Rapidinho né A Paula pegou rápido É que eu já treinei em casa Boa Ela sabia isso não Tá sabotando a entrevistada Brincadeira né Brincadeira E aí Tá bom Tá bom Aí você vai colocar um pouquinho Tem pessoas que colocam o arroz e coloca a vez a água A água mesmo né A água ela amolece logo mais rápido Olha eu já vi que eu não tenho nenhuma prática Nenhum dom pra ser Pra fazer sushi woman Pra ser sushi woman Carol Meu E Marcelo Com certeza do Marcelo É Carol Eu acho que nesse temaki aqui Nós Não rolou Não rolou Acho que não rolou não Pois é Você é a melhor apresentadora E eu a melhor blogueira né Eu acho também Sushi é com o Marcelo Deixa o Marcelão Que ele entende aqui das coisas O próximo aqui vocês vão aprender agora Já tentaram na primeira Na segunda vai sair melhor Será? Vamos ver A gente vai ver no terceiro bloco Viu? Você por favor Não saia daí da frente da telinha Hoje nós estamos falando sobre moda Sobre sushi Sobre temaki Enfim O programa O programa hoje está bem diversificado A minha entrevistada É Carol Hayres E também aqui o Marcelo Gomes Que é nosso sushi man Estamos preparando essas delícias Já está me dando água na boca E vocês também Então pronto Sai daí Que no terceiro bloco Nós vamos degustar essas delícias E aprender outro temaki Sai daí não Tchau 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 Obrigado.